Uma palavrinha pequena e graciosa Dozinha igual bombom Tão macia e cheirosa Antes de saber escrever, ler e falar Mamãe, eu já sabia te chamar Esta palavrinha faz parte do meu dia Sempre que me vem, tristeza e alegria Hoje eu vim aqui só pra homenagear Mamãe te amo Mamãe te amo Mamãe te amo Quero te abraçar Uma palavrinha pequena e graciosa Dozinha igual bombom Tão macia e cheirosa Antes de saber escrever, ler e falar Mamãe, eu já sabia te chamar Esta palavrinha faz parte do meu dia Sempre que me vem, tristeza e alegria Hoje eu vim aqui só pra homenagear Mamãe, eu já sabia te chamar Mamãe te amo Mamãe te amo Mamãe te amo Quero te abraçar Mamãe te amo 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 Mamãe te amo